E aí, mano. Ele chegou? É. Olha. Ele é um dos técnicos mais top que eu já conheci. Mas ele é bravo. É? É. Mano, ele é coach. Então você já deve ter noção de como é que funciona. Já. Só respeita ele. Só confia nele. Fecha. E aí, César? E aí, meu amigo. Tudo bem? Como você está? Meu irmão, muito obrigado por ter vindo assim. Valeu. Em cima da hora. Colocando a gente na sua agenda. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Estou bem. E você? Bem. É... O João me avisou aí como é que está a situação. Me diz uma coisa. Você está afim de melhorar? Estou. Estou. Você está afim de mostrar que você é bom? Estou. Porque aqui não vai ser fácil. Uhum. Você tem noção disso? Sim. E você quer provar para todo mundo que você consegue? Sim. Então, vamos lá. Eu estou aqui para trabalhar com você. Mas eu não quero corpo mole. Eu quero dedicação total. Fecha. Beleza? Aí sim, hein? Ó, o César é um amigo meu das antigas já. Ele já teve uma carreira no esporte. Ele já foi profissional de tênis também, inclusive. Teve uma carreira profissional de futebol. Enfim, conta um pouco a sua história. Então, é assim, eu sempre gostei muito do esporte, almejei o máximo. Ser melhor sempre. Então, eu gosto de passar isso. Eu joguei nos Estados Unidos, joguei desde criança. Infelizmente, a minha carreira parou por causa de uma lesão no profissional. Mas o esporte não para aí, ele continua. Você leva aqui a cabeça, a sua dedicação, a sua perseverança, vai sempre. Então, o esporte, ele te ensina muita coisa. Então, o negócio é partir para cima. É isso aí. Eu falei para ele já que, assim, ele jogava as peladinhas dele e tudo mais. Só que o treino é outra coisa. É dedicação, é consistência, é foco, é dieta, é cardio, academia. E tudo isso você vai acompanhar, né? Exatamente, com certeza. Ó, vamos ter que ter uma nutrição balanceada aí. Vamos ter que comer bem para você ganhar massa. Porque, ó, já dá para ver aqui, gente. Vamos ter que ganhar uma massa aqui, né? É. Vamos ter que, né? Parar de comer McDonald's. Parar de comer McDonald's. Ó, alimentação certa. Fazer uma academia, fazer um cardio, fazer corrida e ir para o campo. E ele vai ter um acompanhamento com você diário, tá? Tá bom. Então, assim, vai ter acompanhamento nutritivo, vai te cobrar da academia. Assim, mano, você está entrando num bagulho profissional, entendeu? Não é brincadeira. Não. Mostra os seus equipamentos aí. O que você trouxe para a gente? Eu trouxe aqui para a gente já dar uma avaliada, né? Porque a gente vai ver o desempenho do garotão aí. Ver como ele está, né? É. Ó. Trouxe aqui, obviamente, umas bolas para... vai segurando aí, ó. Isso aqui tem que ser sua amiga. Isso aqui você tem que dominar. Tem que dormir com ela, acordar com ela, filho. Ó. Os cones. Extremamente importantes para quando você estiver no campo. Porque você vai desenvolver corrida, movimentação. Porque não adianta você tocar a bola no pé e não ter domínio da bola. Concorda? Sim. Então... Esse aqui vai ser seu segundo melhor amigo. É isso aí. Coletinho... Os coletinhos aqui, mãe... Beleza. É, hoje é mais um treino assim para ver como ele está, né? É uma avaliação, né? A gente vai... Sabe igual os olheiros vão lá e... E avalia você para ver se estiver para fora? É isso que eu vou fazer aqui. Vamos ver. Eu vou querer exigir o máximo se eu quero a sua dedicação. Fechou. Fechou. Vamos embora. Pega um coletinho aí para ele, pô. Vou pegar um coletinho aqui para você, ó. Vamos lá, ó. Pode colocar já. E aí sim, hein? Seu primeiro, sua primeira... Essa aqui, galera, é uma avaliação física que o treinador vai fazer no Luiz para ver como ele está... Para ver se ele está realmente rendendo no cardio. Porque pelo que eu vi lá no jogo com o... Com o menino lá, aquele menino chato. Ele estava um pouco assim, cansado. Mas também X1 é diferente, né, mano? Você corre demais. Não tem passe de bola. Então vamos para lá, vamos no gramado? Vamos. Vamos. Posso te ajudar aí se você quiser, mano. Tá, tranquilo. Isso aqui... A gente está acostumado, né? Vamos embora. Fala para ele o que você já ganhou, pô. Conta para mim um pouco aí da sua história. Conta para mim o que você quer com o futebol. O que você já fez? Você ama mesmo isso? Sim. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Meu irmão já jogou na base do Bahia do Atlético Paranaense. Aí ele me ensinou a gostar. Muito. Eu joguei... Estou treinando? Já joguei em Paranaense. Para cá, lá no gramado. Oi. Pode ir em Paranaense. Oi. O que? Mano, você não sabe quem está lá na frente. Quem? Melhor você dar uma olhada. Pode começar aí, tá? Eu já... Já venho. Vamos se conhecer melhor aí. Mano... Quem que é? Ele é um treinador. Cesar. Ele é um amigo das antigas. Mas você não conhece ele. Ele cortou o cabelo. É que ele cortou o cabelo. Ele já teve... Ele já foi profissional de tênis. Ele ganhou uma bolsa lá nos EUA. Aí nisso veio o futebol. E ele também já foi técnico na Arábia. Só que ele teve que parar de jogar por conta da lesão no joelho. É triste, galera. Só que parar de lesão aí, velho... É muito complicado. Se não tiver um acompanhamento... O bagulho fica feio. Quem está aqui? Não tem ninguém aqui, não. O que vocês estão fazendo aqui? A gente ficou sabendo que vai ter um futebol aí. E a gente queria entrar para o time. Tem um treinador aí. Cheio de barulho entrando. A gente soube da casa aqui. E a gente veio aqui. Como assim que vocês ficaram sabendo? E o sacode que ele te deu lá no X1 já não foi suficiente? Ele treinou. Mas eu quero começar com o pé direito agora. Ele treinou. Então, espera aí. Só me explica. Vocês estão vindo aqui para fazer o quê? Pedir desculpa. Pedir desculpa. Pedir desculpa. Vou começar de novo. Porque foi sacanagem que ele fez. É. Você é humilde. Não é porque agora vocês ficaram sabendo que eu tenho um time profissional de futebol. E tem salário que vocês estão vindo atrás para conseguir também. Imagina. É o seguinte. Eu vou deixar porque eu sou um cara da paz. Mas é claro. Primeiro vocês vão ter que pedir desculpa para o Luiz. Sim. Tá bom? Segundo. Se vocês querem ser profissional também de futebol, eu preciso ver o desempenho de vocês. Eu não vou achando que vocês vão entrar logo para o time de primeiro. Tá bom? Isso pode demorar tempo. Mas eu sou bom. Então entra. Tem que ser humilde também. Não é só ser bom. Sim, sim. Esse eu gostei. Flamenguista. É goleiro. Parece o Luiz Pedreiro. Não parece? Vamos lá. Oi. Será que isso vai dar certo? Lá atrás. Lá para o fundo. Vamos entrar na minha casa? Será que isso vai dar certo? Por quê? Sei lá, vai. Eles se juntaram para dar uma costa nele aqui dentro da casa. Não vai, pô. Relaxa. Eu duvido o que eles vão fazer aqui em casa. Paulinho, pega uma luz que a gente vai ter que treinar de noite aqui. É isso. Vamos ver. Vamos ver primeiro se eles... Pera aí, pô. Não é assim, pô. Calma aí. Não é assim também, né, parceiro? Não. Conversa primeiro. Vocês já pediram desculpa lá. O que vocês estão fazendo aqui de novo? A gente... Mas a gente fez desculpa de novo. Porque parece que vocês não aceitam muito bem. A gente pensou, entendeu? Que a gente estava errado. Eu acho que vocês me humilharam a minha vida inteira. Quase. É foda. É, mas não é. Eu vou se reconciliar contigo. Por favor. Eu queria treinar junto com você também. Não, não. Eu vou aproveitar. Nós também. Tá bom. Obrigado. Técnico, então a gente tem mais uns jogadores aí, mano. Como assim? O que está acontecendo? Desculpa. Isso aqui é... Sem querer. É esses moleque aí que ficavam zoando ele porque não tinha chuteira. Não, gente. Me desculpa. É, a gente veio começar a fazer direito. Ele já entendeu. E vocês acham que é assim que funciona? Todo mundo merece uma chance. E sou eu que vou decidir. Se eu falar que vocês não vão treinar, vocês vão treinar. É, rapaziada, vocês precisam ter humildade, tá bom? Isso é uma coisa que vocês vão aprender no futebol. Ser humilde. Porque a primeira coisa que vocês vão ter quando vocês entrarem no campo vai ser hate dos torcedores. É isso que vocês querem? Não. E aí a imagem de vocês já era. E aí, tendo uma imagem ruim, como que vocês vão ser contratados por um time? Vocês já viram alguém que é odiado? Não tem como, né? Mas o primeiro passo foi dado. Vocês conversaram com ele. A questão é se ele realmente aceita isso aí. É, vem lá. Por mim, só vem. É o tempo. O tempo dirá, né? Porque a maioria das pessoas, vocês deviam saber muito bem isso. Não só isso. Principalmente no futebol, vem lá de baixo, né? Então, o fato dele não ter uma chuteira ou alguma coisa assim, não influencia. Porque a maioria dos nossos ídolos aqui do Brasil eram do nada. Então, respeito em primeiro lugar. Vamos começar então? Eles podem? Vamos ver. Mas o negócio é o seguinte. Eu não quero briga. Eu quero dedicação. E aqui é trabalho em equipe. Vocês trabalham individual cada um na sua posição para vocês jogarem juntos dentro do campo. Então, cada um dá o seu melhor sozinho. Para quando vocês estiverem juntos, vocês darem o máximo de vocês. Então, vocês estão preparados? Sim. Então, beleza. Então, eu vou terminar de colocar os cones aqui. Vou botar cada um em uma posição e eu já começo o treino. É isso aí. Oi, Luiz. Eu achei certo, mano. Você troca uma ideia com eles. Eu não quero trocar muita ideia com eles, mas... Eu entendo, eu entendo. Você está meio maluco ainda. Ok? Mas você dá uma chance. Ok? Então, eu vou dar uma chance. Você dá uma chance. E, mano... Uma coisa que você tem que aprender aqui... Eu acho que até a gente nem comentou. Mas... Você tem que ser humilde. Ok? Tem que ser humilde. Ainda mais que você está no meu time. Da Dreams. Então, você tem que ser humilde. Você não pode querer pisar nos outros. Eu acho que isso não é da sua índole. Mas... O fato de você não ter apertado a mão dele... Eu entendo que você está maluco. Eu não imagino que você passou. Mas... Eu achei errado. Mas tudo bem. Mais para frente você pode melhorar. E olha... Atenção no técnico o tempo todo. Ele estava falando com eles ali. Você estava arrumando a chuteira. Atenção nele. Beleza? Ok. Vamos começar então. Vamos? Vamos lá. Gente... Vamos começar o seguinte. Deixa eu ver... Agora que aumentou... São quantas pessoas? Dois, quatro, seis... Sete. Vamos fazer o seguinte. Ó... É... Eu quero... É... Naquela estação... Duas pessoas... Lá na da frente. Eu já vou explicar cada um. Aqui... Eu quero duas pessoas também. Então já pode ser ó... Dois, quatro... Aí... Aqui eu vou querer... Duas pessoas... E aqui uma. Dá sete certinho, né? Dá. Deixar. Beleza. É isso aí. Ó... Bola vai ser lá e aqui. Aqui... Por enquanto sem a bola. Vamos começar. Ó... A bola vai ser lá, ó... Mais a bola... Aquilo já faz parte do treinamento. Aí isso chama controle de chute no ar. Eu joguei a bola... Rapaz, ó... A gente vai ter que... Vai ter trabalho, viu? Técnico. Vai ser fácil. É isso aí. Porque você viu no Brasil. Vai ter trabalho, viu? Mas bora começar, vai. Então vai. Ó... Aqui... Sim. Eu quero... Um pique forte. Aqui vai ser explosão. Então você vai dar um pique. Aí você volta respirando. O outro vai dar um pique. Vocês alternam. Eu vou fazer... Eu vou cronometrar esse tempo. Enquanto isso, todo mundo vai estar fazendo os circuitos. Aí passou daqui. Vai para a próxima estação. Estação. Volta. Vai para a próxima. E a gente vai fazer um giro. Beleza? Primeiro sem a bola. Para dar uma... Uma aquecidinha. Lá vai ser controle de bola. Lá controle de bola. E aqui... Muito controle de bola. Beleza? Então fechou. Hum... Espera aí. Na verdade... Precisaria mais uma bola. Aqui era para... Tem... Tem mais uma bola. Tem mais uma bola? Tem. Aqui eu queria fazer mais uma bola. Pega a bolinha. Está lá embaixo do coqueiro. Beleza. Então... Está correndo. Vamos lá. O coqueirinho pequeno. Perto do R8. O que eu quero que você faça? Vou explicar agora rapidão as estações. Você vai começar aqui. Aqui, quando você estiver com a bola, é para você passar a bola. E for fazendo assim. Com a bola junto do seu pé. Para você passar pelos cones. Se você for destro. Igual você vê. Os caras. Passar pelos cones com a bola. Tentar grudadinha no seu pé. Aí você... Tirou de lado a bola aqui. Aí vai ser o grafito. Eu vou estar ali te esperando. Você vai colocar a bola de calcaiar para mim. A gente vai testar a habilidade deles. Se eles estiverem improviso ali. Aí depois você vem aqui. Pega a bola de novo. Reinicia e faz isso. Fechou? Ó. Agora. Aqui ó. Aqui vai ser simples. Vocês vão fazer movimento... Lateral. Fica um de frente para o outro. E o cone. É. Um de frente para o outro. Pode ficar de frente aqui assim. Um de frente para o outro. Aí vocês vão fazer o seguinte. Fica um de frente para o outro. Não. Um de frente para o outro aqui. Aí vocês vão correr lateralmente. Só tocando a bola aqui ó. Toque rápido. Vai. Aqui ó. Não forte. É. Controlar. Aqui ó. Toque rápido. Vai. Eu não vou te perder. Ele é goleiro. É importante. É somente importante. Situação de desespero ali. Você vai ter que dar uma... Entendeu aqui? Vem com a perna. Eu até fiz a perna ao contrário aqui. Vai servir para cá. Vai com a perna dominante. Volta com a perna fraca. Beleza? Olha. Aqui ó. Olha. Galera. Em breve eu vou fazer o meu próprio campo de futebol. Vocês vão ver. Eu vou comprar um lugar. E fazer o meu campo de futebol. Aí sim. Vamos pegar para Curitiba. É verdade. Tem campo de futebol na minha casa de Curitiba. Tem. Olha. Aqui você passa a bola para o cara. Corre. Olha. Desvia para trás do esconde. Volta. Toca a bola. O cara para. Volta com a outra perna. Pelos cunhos. Vem aqui. Vem na bola. Vai treinar um. É. Você vai treinar a ida e a volta com as duas pernas. E o importante. O passe e a corrida. Porque se você está no meio de uma situação de jogo. Você tem que o que? Desviar de um cara. Corre para trás. Desvia de um zagueiro. Então você vai se mexendo. E no final um passe. E depois você recebe a bola. Que é muito importante também. Quantas vezes vocês já não viram na televisão. O cara vacilar a bola. Passar por debaixo. Correr para uma lateral. Alguma coisa assim. Faz uma ida e uma volta. Vocês trocam. Fechou? Então escolhe aí. É isso. E agora aqui. Vamos começar? Vamos começar. Vamos ver aí o desenvolvimento do meu parceiro. Tão seca. Bora? Isso aí. Bora lá. Bora lá. Bola juntinho do pé. Isso aí. Vai. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Boa. Perfeita. Gostei. Vai. Vem. Corre. Volta aqui. Vai lá. Pega a bola aí. Vamos lá. Pontinho do pé. Isso aí. Boa. O importante é determinação. Foco. Gente. Cada momento que vocês saem. Pensa o que vocês estão fazendo. Boa. Isso aí. Vamos. Isso aí. Vou alcançar. Vamos alcançar. Aqui ó. Vamos ver os próximos aqui ó. Evoluindo. Toma. Toma o domínio. Vai lá. Vai lá. Vai. Vamos ver o controle da bola aí. Tá ligado? Eu tô indo. Mas se eu fosse lá eu faria a mesma coisa. Aqui ó. Aqui ó. Tem parte de jogador aqui ó. Eu tô gostando de ver aqui ó. Ó. Vamos lá. Tô de olho aqui. Vamos... Ô João. Quanto tempo será que eles vão demorar para cansar, hein? A gente vai precisar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Aí galera. Vocês estão em casa aí. Se estiver vendo alguém. Vocês acharem que já viram. Porque mano, jogador você consegue ver na... Na passada. Na passada. No jeito que o cara... Se o cara tem condenação ou não. Aí vocês é... Fiquem de olho aí. Fiquem de olho aí. Já podem... Ó. Vou comentar. Se vocês gostaram de alguém. Se vocês gostaram de alguém. Disciplina ó. Disciplina. É mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Volta trotando rapaziada. Não é para voltar andando. Está desfilando. Quero um pique. Vai. Vamos. Isso. Volta no trote. Volta dando trote. Ó. Boa. Isso aí. Ó. Deixa eu desistar um pouquinho mano. Deixar o técnico fazer o... Trabalho. Passa para a próxima. Vamos ficar sentado ali. Vamos lá. Tem um pessoal ruim aí. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver como é que está o treino deles. Tem uns 40 mil que eles estão jogando. Trabalho é tentar chegar por trás do adversário. Eu. E aí. Acabou o treino? Cara. Eles treinaram bem. Né. Tem muita coisa para melhorar aí. Tem uns... Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Pau aí. Mas... Tem... Tem potencial, tá? Né. O menino ali. O Luiz. O Luiz né. Top. Cara. Ele tem bastante dedicação. Dá para ver. Entendeu? Ele tem garra. Aquilo que você tinha me falado ali. Condiz com ele. Entendeu? Então assim ele tem... Vamo gente. Fazendo corpo mole aí. Vamo gente. Fazendo corpo mole aí. Claramente que eles precisam saber trabalhar aqui. Esse é o maior problema deles. É. Aí é complicado. Vamo ver um pouco o jogo deles. Se não entrarem no jogo desde... De... De mais novo. Saiu. Volta. É nosso então. Vai. Saiu rapaz. Vai. Ô louco. Ali a entrada já foi muito dura para o treino hein gente. Maneiro aí hein. Deixa eu colocar. Vai. Solta. Vamo gente. Trabalha em equipe aí. Ó. Junta dois. Vai pro final. Faz uma tabela. Vamo. Vamo gente. Trabalha em equipe aí. Faz uma tabela. Estão isolados ali. Não sei se vocês repararam. Sim. A gente decidiu fazer aqui em casa hoje justamente para ser um espaço mais difícil. Tá ligado? Para ver como eles... Estão folgados. Para ver como eles se viram. Entendeu? Por isso que a gente não está em um campo. Mas... Para ver como eles estão. Entendeu? Então o próximo treino vai ser em um campo daí. Sim. Vocês estão muito em cima do gol gente. Eu não quero vocês indo lá para o fundo ou para cá. É toque curto aqui. Usabilidade. Vamo. Vai. Isso. Ó. Toca antes né. Você quer ficar prendendo a bola aí? Isso. Isso ó. Toca a bola. Vai. Prendeu muito tempo ó. Vocês estão em um campo reduzido gente. Tem que tocar a bola. Lateral. Lateral. Começa aqui de novo. Aí. Gente. O donzinho não precisa nem de força. É habilidade aqui. Ó. Sem provocação hein. Meu Deus. Vem. 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 Nossa. É o espacinho aqui é mais curto mesmo. Acho que tá faltando um toque de bola. E é da noite também né mano. Justamente isso. O propósito desse exercício é esse. É trabalhar ali a habilidade. É ver o toque de bola. Trabalhar a equipe o quê? Muitas vezes eles querem ficar prendendo a bola ainda. Entendeu? Vem pra cá gente. Vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Tá longe. Ô ô ô. O que é isso? Ô ô ô ô ô. Ce Ô ô ô ô. Fissa dealon00. Ei! Ei! Para aí! Ei! Sai de cima! Para! Sai! Deu! 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 Para de mim! Para! Para de mim! Para de mim! Vou expulsar todos vocês daqui! O que vocês estão pensando? Para! Para! Acabou o treino! Acabou o treino! Para que isso? Não, não! Fica aqui na minha frente agora! Aqui na minha frente! Por que você chegou assim no cara? Você é mofogado! Silêncio! O que que aconteceu? Ele chegou dando uma... Eu tava sem bola! Tinha capaz de tocar! Tava com ele a bola! Ele foi lá e me deu um carrinho! Ele é mofogado! Ficamos provocando o jogo inteiro! Que provocando? Você que tá falando dele, rapaz! Pera aí! Como é que começou isso aqui? Ele ficou provocando! Eu vim aqui! Não ficou provocando você não! Eu estava do seu lado! Meu tempo! Fica quieto aí, moleque! Eu falei silêncio pra todo mundo! Eu gastei meu tempo pra vir aqui! O João me ligou! Dispus o meu tempo! Que é caro! Pra treinar vocês! Vocês falaram que iam treinar tranquilo! Tô errado ou vocês falaram isso pra mim no começo do treino? Eu não sabia que ele ia dar uma chegada daquela, né? Eu não sabia que ele ia ficar me provocando! O que que eu provoquei? Fala! Você ficou achando em mim! Ficou fazendo assim! Tipo... Seu ruim! Mas sei o que? Ué! Ele é o que? Faz parte! E vocês acham que vai ser como quando você estiver dentro do campo de futebol? Se vocês não aprenderem a lidar com isso... Vocês não vão ser jogador! Sabe onde vocês vão chegar? Em lugar nenhum! Porque imagina quando vocês... Imagina como que é a pressão dos brasileiros jogando Libertadores contra um time argentino! Você acha que não rola a provocação dos irmãos? O quanto que eles falam na orelha? E aí vocês... Vocês que estão supostamente aí eu dando a oportunidade de vocês estarem no mesmo time... Vocês vão brigar? Pelo amor de Deus! Eu dei a chance pra ele treinar comigo! E aí ele tem que me respeitar! É! Além disso ele perdoou vocês! Ele é muito folgado! Ele tem que aprender a ser mais... Educado um pouco! O que que eu fiz? Você tava provocando e xingando o cara! O que que eu fiz cara? Eu quero te falar o que que eu fiz! Você tava xingando o cara! Eu quero te falar o que que eu fiz! Acho que deu viu! João! Você me permite? Ou... Acabou! Eu não tenho mais treino pra vocês! Acabou! Ou vocês vão se desculpar de uma vez por todas! João! Eu não treino mais eles! Se for nessa condição! Ou eles aprendem! Ou eu tô fora! Não! Sabe o que é difícil? Eu desculpei! Mas ele parece que não me desculpou! Parece! Mas eu não fiz nada! Você ficou xingando ele! Você disputou e... Mas você desculpou o cara e continuou xingando! Eu também mano! Porque aqui! Não é outra chance! Já foi dado um! Né? Isso aí! Então agora acabou! Ou é isso! Ou é fim do time! Vocês decidem! O que é parecido! E aí? O mínimo que eu to esperando! Mas desculpa de vocês dois! Eu já pedi as culpadas! Desculpa! é mas é fim de treino né é ó hoje vai cada um para sua casa vai refrescar a cabeça eu quero que cada um repensa no que fez aqui porque o próximo treino vocês vão ficar uma hora correndo e aí ó vai ser num campo tá não vai ser aqui não é para vocês pensarem na atitude de vocês é isso cada um para sua casa e E aí